O Dia da Razão O Dia da Razão O Dia da Razão Não acredito no que você disse Você falou muito e não disse Você tratou bem da joia E hoje é o dia de glória O dia e a hora chegaram Não pense muito o porquê O Dia da Razão chegou pra você 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 O Dia da Razão chegou pra você